Bom dia, dia 12 de janeiro de 2016 Já estamos em Corona E esta é a vista do nosso pangalá Ou da nossa treehouse E este é o nosso pangalá Já está Já está E hoje vamos correr Vai caiaque Vamos cruzar a prainha boa Com a água a 28 graus Tipo um caldinho Uma maravilha